Obrigado Ronaldo, Vinícius hoje não pôde estar presente, ontem estivemos lá no Gato Preto o Serjão tava com a gente, mas enfim, 11 anos de banda, sempre tem alguns entraves né mas nós estamos aí pra mandar o velho bom rock'n'roll pra vocês vamos agora numa viagem pro Canadá Canadá com Hei Hei Maimai, o Maimai Hei Hei uma viagem, oh nossa vida, quantos amigos aqui né quantos amigos obrigado a vocês por estarem aqui conosco vamos lá com New Yang Hei Hei Maimai Hei 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 Maimai Rock'n'roll can never die swore there'll be each other Taní di hai Hei 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 Maimai Amém. 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 Estou no bom, não sei My, my, hey Yeah, my, my Rock and roll can't have a time Hey Hey In my mind Runs on the road Militise Militise Elitise 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 Love E aí é parceiro E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL